E aí galera, beleza, estamos com vocês, tchau Tranquilo? Então, olha essa filmação dela XL200 Peguei o site do meu amigo, vou ver um vídeo Pensa que moda aí Tá louco Primeira vez andando com a XL200 Não lembro a XL200 A XL200 Correna de moto, nunca vem com a moto né Ela é bem alta Correna de moto Burles está aqui bem demais Caramba! É que morre no roco Pô, mas consigo virar, sei que é um trator, não, galera? Tá, louco. Até apagou a moto. 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 Tá, tá. Até apagou a moto. 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 Então, vamos lá.